Vamos a mais uma aula de materiais inteligentes do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Vamos continuar falando de polímeros que nós já vimos na aula 7 e vamos rever um pouquinho alguns conceitos. Nós vimos nas aulas anteriores do curso que as cerâmicas podem existir cerâmicas piezoelétricas e cerâmicas eletroextrictivas. As piezoelétricas são aqueles materiais que quando você aplica neles uma ação mecânica, eles respondem com sinal elétrico. E as eletroextrictivas são aquelas que quando você aplica um sinal elétrico, elas respondem com uma reação mecânica. Temos também polímeros que tem essa propriedade. Basicamente, como funcionam os polímeros piezoelétricos? Lembrando que naquela aula nós falamos que a chave das cerâmicas era terem na sua estrutura um lado positivo e um lado negativo. Quando se aplica uma ação mecânica, esses lados se afastam e isso gera uma corrente elétrica. Nos polímeros é a mesma coisa. Você tem um lado da molécula mais eletricamente carregado do que outro, um lado positivo e outro negativo. Quando ele sofre uma reação, essas cargas se afastam e isso gera uma corrente elétrica. A grande diferença dos polímeros para as cerâmicas é a sua estrutura básica. Os polímeros, essencialmente, são compostos por várias peças repetitivas que formam uma estrutura. Essas peças repetitivas nós chamamos de monômeros. Os monômeros são moléculas que se ligam entre si formando longas cadeias e essas cadeias, como elas de uma corrente, dão a estrutura do polímero. Pode haver polímeros que usam um único tipo de monômero ou pode haver os copolímeros que são polímeros que têm vários tipos diferentes de moléculas compondo a sua estrutura. Mas sempre são estruturas longas e repetitivas. A estrutura química do monômero, o tipo de polímero, o tipo de monômero que é utilizado no polímero, é importante para definir suas propriedades químicas, físicas e biológicas. No entanto, não é único. Às vezes, até mais importante com isso é a topografia desse polímero. O que é isso? Se o polímero pode ter uma estrutura mais simples, que seria a linear, que seja, os monômeros vão se ligando, formando uma cadeia bem longa e pouco ramificada. É o caso, por exemplo, no caso da biologia, quando você tem glicose, você tem moléculas longas de glicose lineares e você tem uma molécula de amido. Se, por outro lado, você tem uma cadeia longa de glicose formando ramos, você pode ter aí uma gordura animal, tá? Então, em vez de você ter amido, por exemplo, você pode ter gordura. A diferença entre amido e gordura é só isso. É a formato como o polímero está composto. Da mesma maneira, você pode ter materiais mais flexíveis nesse formato, mais rígidos dessa forma. Você pode variar infinitamente. E também, aqui no caso, tudo é um tipo só de monômero, mas você poderia ter vários tipos de monômero. Esse é o mais simples do near, o ramificado, mas você pode ter estruturas mais complexas, que são esses daqui, que formam o reticulado. Esse aqui tem um reticulado mais denso que esse daqui. E ainda existe um terceiro tipo de estrutura, que é espacial, que forma estruturas grandes e espaciais, que você permite você ter formas complexas e funcionamentos complexos. Eu vou dar um exemplo aqui interessante do corpo humano, que é as proteínas. As proteínas que tem no seu corpo, tem 250 mil tipos diferentes de proteínas no seu corpo. Que compõem músculos, nervos, gordura e tudo mais. Mas essas 250 mil proteínas são compostas basicamente de apenas 20 aminoácidos diferentes que se combinam entre si. Alguns deles tem carga elétrica mais positiva, outros mais negativa, alguns são neutros. E alguns tem formatos geométricos que fazem com que a proteína faça curvas e tenha formatos mais complexos. Um exemplo do funcionamento disso, que você pode chegar ao nível de complexidade que pode ter um polímero, está aqui um pequeno vídeo, em que mostra uma molécula de endorfina sendo transportada para dentro do seu sistema nervoso. No caso, ele está levando a endorfina, que é um neurotransmissor para um neurônio. Aqui nós temos uma proteína, essas bolinhas laranjas que são os aminoácidos que compõem essa proteína. Aqui, através de uma carga elétrica, ela se liga à endorfina. Aqui nós temos outras duas proteínas e uma pequena, uma quarta proteína menor aqui, formando uma espécie de um condão de ligação. Quando essa proteína alcança esse ponto aqui, ela é presa aqui por uma carga elétrica positiva. Por exemplo, se o neurônio estiver negativo, essa peça aqui estaria positiva. Quando ela encosta aqui e trava, ela desliga essa carga aqui e liga outra carga aqui. A outra proteína que está solta vai e se liga. Quando essa se liga aqui, desliga essa e liga uma aqui na frente. Então essa aqui solta-se daqui e vai para frente. Esse processo sendo repetitivo acontece isso, a impressão que está andando. E esse movimento puxa a endorfina em direção à extremidade do neurônio, aonde ela vai atuar com o neurotransmissor e vai passar o impulso elétrico. E você, nesse processo, vai ter uma sensação de felicidade. É assim que funciona um dos milhões de processos possíveis de movimentos de proteínas no seu corpo humano. Tem milhões de outros exemplos. Mas mais ou menos são coisas tão fantásticas quanto isso aqui. Bom, então quando você muda a estrutura espacial de um polímero, você muda suas propriedades. Como é que você pode fazer isso? Através de agentes químicos, pH elevados, pH muito baixos. Através de enzimas, as vitaminas são exemplos de enzimas que mudam as propriedades das proteínas. Calor, que deforma, você pode quebrar ou eliminar algumas ligações químicas e radiações. As radiações nos interessam por quê? Quando você irradia uma proteína, a carga de energia faz com que rompam essas estruturas de forma inovas. Eles se rompem e essas ligações se ligam em outros lugares. E você vai aumentando a densidade das, vamos lá, a densidade da ramificação. Ou seja, a rede vai se tornando cada vez mais densa. Com isso, você consegue algumas propriedades interessantes. No caso dos polímeros pese elétricos e radiados, que são polímeros que tem a propriedade de pese elétrica. Ou seja, ele tem um lado mais positivo que o outro, um lado positivo e outro negativo. Que quando você aplica uma tensão, esses lados geometricamente se afastam e isso gera uma corrente elétrica. Quando você irradia ele, você aumenta o número de ligações. Então, você torna mais efetiva essa característica. Você tem mais uma densidade de energia porque você tem mais ligações químicas. Uma diferença importante dos polímeros pese elétricos para as pese elétricas é as características do próprio polímero. Ele é muito mais elástico que as cerâmicas. Então, você consegue deformações 40 vezes maiores em um polímero do que você conseguiria em uma cerâmica, por exemplo. No entanto, como os polímeros têm cargas elétricas mais, desculpa, as cerâmicas têm cargas elétricas mais intensas pelas ligações delas serem iônicas e não covalentes como no polímero e as distâncias serem menores, a densidade, portanto, de cargas elétricas maiores, você tem uma ordem de energia 100 vezes menor. Ou seja, você tem 40 vezes mais eletricidade com 40 vezes menos geração de energia elétrica. No entanto, isso pode ser interessante para alguns aspectos de aplicação que você pode ter. Comparando os polímeros pese elétricos daqueles que não são pese elétrico, a diferença é da ordem de 10 vezes mais carga uma em relação a outra. Nós podemos também produzir cerâmicas eletroextricitivas, polímeros eletroextricitivos, baseando-se também em outros aspectos. Bom, aqui nós já falamos, a carga elétrica é 100 vezes menor do que nos outros materiais, os polímeros, e algumas propriedades dele também é menor em relação aos cerâmicos e elétricos. Os polímeros, a grande vantagem dele é a sua elasticidade. Eles são mais resistentes à trinca, à quebra, eles suportam deformações muito maiores que os materiais cerâmicos ou metálicos. Como é que funcionaria aí a questão dos materiais eletroextricitivos? Aí o processo é o seguinte, existem materiais que são chamados elastômeros, são materiais que têm alto grau de mobilidade e são dielétricos, ou seja, eles não conduzem energia elétrica, tá? Eles são resistências elétricas, eles não transferem energia elétrica do lado do outro. E tem muita flexibilidade, eles têm um alto nível de uma elasticidade muito alta. Quando você pega esse material e coloca ele prensado entre dois eletrodos, aqui no caso eu falei metal, mas pode ser qualquer material condutor, tá? Você pode pensar num outro polímero condutor de energia elétrica, ou uma cerâmica condutora de energia elétrica. Aqui eu usei um exemplo de metal. Então eu tenho duas placas aqui, e você coloca nessas placas cargas elétricas. Vamos supor que de um lado eu coloque uma carga elétrica positiva, e do outro lado uma carga elétrica negativa. Pela lei de Coulomb, as cargas vão ser atraídas entre si, cargas elétricas e sinal de diferença se atraem. Quando elas se atraem, elas geram uma tensão dentro do material. Então quando o material sem carga fica a essa distância, quando você põe a carga, a pressão elétrica gerada pela atração entre o polo positivo e o polo negativo é muito grande. Então o que acontece? O material é comprimido, então você tem uma deformação mecânica. Então quando aqui essa montagem, né, essa célula, você teria uma ação que sem corrente elétrica ela tem uma dimensão, você aplica uma corrente elétrica, ela encolhe, ela reduz. Aí você tem um efeito eletrodestructivo. Com uma ação elétrica, você induz uma ação mecânica no material. Se você quisesse, ao invés de compactar o material, ele reduzir, ele aumentar, o que você faria? Colocaria uma carga positiva em cima, outra carga positiva embaixo. Ou o contrário, colocaria uma carga negativa em cima, outra negativa embaixo. Cargas diferentes, cargas iguais se repelem, e você então teria o efeito de gerar uma tração no material, e ele se expandiria. Porque o material elastômero tem essa propriedade, ele com pequeno esforço, ele sofre grandes variações de tamanho. E com isso você tem, então, ações mecânicas. Essa tensão que surge do material, seja de compressão, seja de tração, chama-se tensão de Maxwell, tá? E ela surge com voltagem da ordem de 50 a 250 milivolts por metro do material. Então, você consegue cargas em termos de movimentos similares àquela que nós conseguimos produzir em materiais cerâmicos eletroextricitivos. E essas cargas também, pode, através de materiais polímeros, piezoelétricos radiados, tem capacidade de gerar cargas desse nível. Então, o que você pode pensar? Você pode combinar os materiais polímeros, piezoelétricos, com essas estruturas eletroextricitivas, e produzir materiais que, recebendo um esforço mecânico, uma ação mecânica, eles geram uma carga elétrica. Essa carga elétrica aciona as células eletroextricitivas e elas geram uma ação mecânica em resposta àquele primeiro sinal. Então, você tem um transdutor que, recebendo um sinal, transforma em outro e produz uma ação ao meio ambiente. Ou seja, o material inteligente que, recebendo um impulso da natureza, devolve para o meio ambiente um outro impulso de ação. Então, você tem aí a caracterizada do material inteligente, tá ok? Bom, uma só das dificuldades de produzir tipo de equipamento, no caso dos elastômeros, é que como eles são materiais flexíveis, o elastômero tem alto nível de elasticidade, é difícil você cortar eles com grande precisão para produzir componentes muito precisos. Mas, você pode produzir elementos até bastante complexos com esse tipo de tecnologia. Tá ok? Bom, por hoje era isso aí. A gente retorna nas próximas aulas, falando de polímeros condutores de energia elétrica e polímeros magnéticos. Até mais, pessoal!